Tamo de volta, cambada canal clandestino channel O canal que oferece mejo de égua Mejo, mejo de égua Vamos sair aqui, ó Olha, tem uma filhinha ali, hein Aquela filhinha ali, sabe que vai lá pra onde eu quero ir? E... acho que... Sei não, hein Vamos arriscar Quer ver, não vai ficar travada ali agora? Só ainda um aqui Agora eu vou pegar a 46 Direção Lincoln Lincoln Humber Bridge Humber Bridge Hall Hall, nós vamos descarregar lá Temperatura 6 graus ali Hora exata do clandestino 7 e 11 quebradas Pronto, já fizemos a introdução Tá lavada no parabresa Lavei o caminhão anteonte Já tá todo cagado de sal, velho Tá igual o furgão desse cara aí, ó Preto Ou o baú desse caminhão, ó Que é branco e não... Branco não tá dando nem pra ver mais, ó Puro sal, velho Sal, sal O caminhão tá no sal E eu não queria passar por aqui também Porque isso aqui tá ventando Tá um vento forte pra caramba E... E essa estrada aqui, ela é apertada Que dói A 46, tem que pegar o quê? A 46, né? Lincoln Isso aí Acho que eu gravei uns 6 vídeos já Logo, vamos soltar vídeo de novo Todo dia Não, todo dia não dou conta Tem cabeça, não Entra não, hein, dona Só se ela morre Todo dia não dá conta, não Credo Tem paciência nem pra editar mais Saímos hoje Hoje de madrugada Era acho que uma Uma hora da manhã Quase duas horas da manhã Horário local Lá na França Pra gente descarregar aqui Às oito E eu vou chegar lá Às nove, né? Que ainda falta... É, eu vou chegar lá às nove Chegou uma hora atrasada Polícia me parou, galera Polícia me parou lá na fronteira Pegaram... Aquela mesma putaria de sempre ali Passaporte lá Ele olha pra sua cara Eu falo, a linha 5 Linha 5 Vamos pra linha 5 Vamos pra linha 5 Era uma... Era o Cafofim lá Aí vai lá pra dentro do Cafofim Você fecha as portas Vem aqueles francês lá Com cara de cu Falando não sei o que Falando não sei o que Não sei o que Não sei o que Do que Não sei o que Não sei o que lá E não sei mais o que Não sei o que lá Das quantas E eu... Beleza Fala aí que eu te escuto Universal Fala que eu te escuto Não sei o que você quer Mas tá de boa Imigrante? Imigrante? Eu é Nós é imigrante Não, não Não, você Imigrante? Eu é onde? Lá fora tem Tá cheio de imigrante lá Colocando lá dentro Do quartinho Tudo mais Aí desce o caminhão Eu desci do caminhão Aí fica aqui perto Não, fica aqui perto Não, fica um pouquinho pra lá Eu fico um pouquinho pra lá Então Aí você coloca lá Um... Um bringolinho Que eu achei interessante Aquilo ali Ele é tipo uma... Um negocinho redondinho Assim que ele tem Uma chapinha de metal Embaixo aqui Ele vai lá e põe elas Assim ó Ele põe ela no trailer Aí juntou quatro, cinco Dez eles tudo Na frente do computador E eu perto do... Perto da cadeirinha lá Onde tem um negócio De luz assim Esperando Aí eu comecei a andar lá Ele... O que foi? Eu gravei lá onde eu peguei o trailer. O trailer estava solto lá no meio de um barranco. Estava parado lá. Eu fui lá e peguei ele. Carregado com congelado e tudo mais. A carga é alta. Não tem como subir lá em cima. E eu falo a verdade. Não é que eu dei um cheque violento. Deve abrir as portas, botar uma escada, subir lá em cima e dar uma olhada. Porque o trailer está abandonado lá no meio. Beleza, não olhei nada. Tranquei, meti o cadeado. Só dou o grito. Se tiver imigrante, vai morrer tudo. Tudo congelado. Não entra não, vocês vão morrer congelado. Vou botar em menos 25. Vocês não guentam chegar lá não. Se tiver com a intenção de ir para a Inglaterra, não entra. Vai morrer tudo congelado. E eu dou o grito já. Porque neguinho não chega vivo não. Igual o irlandês lá que pegou, não sei quantos aqui, 32 aqui, 33, não sei aonde aqui. Os caras estavam aí dentro e ele meteu a geladeira a 30 e tantos graus lá, menos 25, menos 28 do grau lá. E chegou lá todo mundo congelado, morto. Pronto, foi parar na cadeia o cara. Bom, eu já dou o aviso, tudo. Cheguei lá, pá, tá, fizeram o controle, não sei o quê. Aí o cara veio me dar o passaporte, deu o passaporte, levou os papéis, foi lá para dentro da outra salinha lá e voltou com o cara. Esse aí já estava com o uniforme da polícia de fronteira inglesa. E eu, ó, chegou mais um. E os molequinhos lá, tudo rapaz novo, né? Cheio de querer, os caras, né? Querer humilhar imigrantes e tudo, né? Tudo, tudo, ó. Acho ali quando eles encontram imigrantes dentro do caminhão ali, eles devem fazer uma farra ali, né? Com os caras, né? Para humilhar mesmo, né? Chega esse, depois chega um velho lá com a furadeira, eu falei assim, caralho, os caras vão me furar aqui, né? E foi juntando gente, foi juntando gente, foi assim, caraca, bicho. Aí o cu começou a fechar, né? Foi assim, né? Não, não é que tá assim, né? Mas vamos falar assim, né? Não, tá fechado, tá fechadinho, tá fechadinho. Aí ele tá, começou a trancar, né? Ele falou assim, ó, onde passava o sinalzinho Wi-Fi, não passava mais. Eu, caraca, velho, você quer ver que tem gente aí dentro e eu não vi essa porra? E agora eles vão me fuder aqui? E coloca o negocinho e desmonta a máquina lá, que tem um fio lá, que não sei o quê. Aí sai todo mundo, só fica aí, eu e outro. Aí esse rapaz falava um pouquinho de inglês, né? Gente boa, né? Foi assim, não, tranquilo, porque a máquina não tá funcionando direito. Aí, mas como é que funciona esse trem aí, cara? Aí ele mostrou lá, né? Foi gente boa o rapazinho, né? Porque o outro falava que eu não poderia nem sair lá de onde eu tava, né? Esse aí já foi gente boa lá. Falei assim, não, vem cá que eu te mostro. Onde tem um negocinho em cima com o metal embaixo, ele é hiper, super, triper, máximo da sensibilidade. Ele é muito sensível. Então, qualquer canto que você apoia ele ali, ele vai pegar qualquer tipo de movimento. Se a minha V estiver pulsando, ele pega. Aí ele me mostrou lá na máquina lá, né? Que os valores lá estavam meio errados e o um lá de cima lá estava muito alto. Aí ele falou assim, ó, isso aqui porque eu acho que a máquina não tá boa. E eu acho que talvez tá pegando o vento, né? Porque tá ventando, né? Eu, aí, olha isso aí, cara. Aí volta todo mundo, aquela galera lá, né? Aí o cara troca lá com a furadeira, o cara com a furadeira foi pra desmontar lá o rolo lá dos negócios. Pra que que tem esses metalzinhos lá nele. Trocou, botou outro novo. Não, porque ele botou outro novo, porque ele checou o negócio lá. Aí um dos moleques lá falou assim, senta do outro lado do caminhão. Eu sentei lá do outro lado do caminhão. Foi esse estendidão B.O. Estendidão B.O., estendidão B.O. O Wi-Fi já não passava mais no boga. E o trem foi ficando, eu falei assim, estendidão B.O. Que porra, vai ter nega aí dentro? Se estiver nega dentro, tá tudo morto, porque tá congelado. Já começou a passar aquele fio na minha cabeça, né? Foi assim, caramba, vão comer meu cu lá na prisão. E eu vou ter que arrumar alguém pra levar cigarro pra mim. Porque se não levar cigarro pra galera, vão comer meu cu de novo. E eu tô fudido. Aí passa mais um pouquinho. O cara começa a chamar, chefe, chofer, chofer. Eu levanto, vou lá, opa, é eu. Chofer é eu. Caramba lá atrás. Aí eu fui lá, peguei, você entra aqui dentro, peguei a chave. Tô indo pra lá, o outro foi lá. Oito, 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 oito. O inglês, né? Olha só a treta ontem à noite. E eu, tá bom, o oito tá aqui, né? Beleza, o oito tá, eu parei, levantei as mãos. Foi assim, bicho, marido, eu tô preso. Aí ele saiu, voltou com mais dois. E ali, naquilo ali, o quartinho lá encheu de gente. Eu, tá com imigrante dentro dessa merda. Não tem jeito não. Tô fudido. Deveria ter controlado. Puta que pariu. Tô ferrado. Tô ferrado. Se pegar, dois barão por cabeça, né, velho? Dá um B.O. do caramba. Além da denúncia, dá mó treta. Subiu lá, beleza. Abre a porta, o cara mete a escada ali. Aí nisso aí que vem os outros lá, vem o grandão lá, o inglês lá. E vem com a máquina fotográfica na mão. Já começou a tirar foto do caminhão, de mim, de tudo, né? Aí tirou aqui na frente, tirou, abriu a porta aqui, tirou a foto aqui da cabina. Eu, nossa, velho. Eu olhei o papel aqui do documento e falei assim, ao invés de tá carregado com pão, tá carregado com droga estranho aí, velho. Não é possível. Aí tirou foto da lateral, tudo. Foi tirar foto do caminhão até chegar lá atrás. Aí cheguei lá pra abrir lá a porta lá, ele viu, caiu com a chave na mão, tirou a foto da minha mão, com a chave na mão. Tirou a foto lá, deu abrindo no negócio. Tirou a foto, deu abrindo na porta. Aí cheguei lá a foto do outro, vindo com a escada. Tem gente, vai ter jeito não. Vai ter nega aí dentro. Aí o pau na beira, sobra aí em cima, olha, olha as caixas, né? E as caixas estavam altas, estavam lá em cima, assim. Subiu até lá na ponta da escada, lá em cima. Aí olhou, 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 olhou. Começou a falar entre eles lá. Aí falava com o oficial lá em francês, o cara respondia pra ele em inglês. Aí perguntou se as caixas estavam, né, pisadas lá. E o cara respondeu em francês e falou assim, a carga é igual, né? Ele é, não, é tudo igual, tá até lá no fundo desse jeito. Não tem sinal? Ele, não, não, tá tudo ok. Aí desceu. Pode fechar a porta? Fechei a porta. Eu, então. Não, não, tá tudo ok, pode ir embora. Não, tudo ok. Pera aí, vocês fizeram esse circo todo aqui, juntou 15 aqui em volta aqui. Vocês começaram com três pessoas, juntou 15. Cu já não tem mais. Do tanto que eu tô trancando o cu aqui, porque achando que tá imigrante dentro, eu tô carregando com droga, então. Aí o outro rapaz, não, todo mundo saiu, né? Eles me deram o passaporte, me deram o documento de novo. Aí o rapazinho me mostrou lá, né? Ele voltou lá na máquina, lá. É sempre assim, né? As polícias têm sempre um gente boa, um mais ou menos e um pau no cu, né? E os caras nem polícia é, né? Aí me mostrou lá e falou, ó, tá vendo aqui agora? Aí ele me mostrou, né, os valores que estavam lá. O do caminhão estava alto, né? A vibração do caminhão estava bem alta. E a vibração que estava dentro do caminhão, né? Nas bases ali, não sei como é que é lá. Estava altíssima, estava no vermelho. Ou seja, ele falou assim, ó, isso aqui pega até o respiro, né? O seu sangue pulsando as veias, ele gera vibração. E essa vibração é essa máquina que ela pega. O batido do coração, eu achei que era aquelas de calor, né? Tipo, eles põem aqueles negócios ali, ele pega o calor, né? Porque consegue captar o calor do corpo humano. E ainda mais com geladeira, ainda é mais fácil pegar, né? Ele, não, 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 essa aqui, essa do calor, ela pega no scanner. Essa daqui, não, essa aqui é pra pegar vibrações. Eu, ah, caramba, olha só que interessante. Aí ele mostrou lá, só que falou assim, ó, acho que tem que trocar o computador porque ele tá com problema. Porque como tá ventando muito, o vento tava batendo nas paredes ali, aquelas paredes de metal. E tava, né, vibrando, né? Acho que tava vibrando, não sei. E a maquinazinha era tão violenta que tava pegando a vibração do vento. Aí por isso que eles abriam e falaram assim, porque quando deu esse valor alto aqui, ele falou assim, aí falou, apontou pro outro lá, né? Já achou que você tava com gente dentro, né? Porque os valores estavam muito altos, né? Então, por isso que já veio que tiraram foto com escada e tudo. Eu, nossa, cês tão doidos. Mata eu do coração. Aí cês me matam do coração. Moral da história, deveria chegar lá às sete horas, seis e meia, sete, né? Vou chegar lá às nove. Perdi tempo, ó. Essa aqui que é a... Não, não é essa aqui ainda não. Acho que é a 15, que é a parte estreita, né? Aqui dá acidente pra caramba essa estrada aqui. Cê vê muito a terra toda coisada, né? Mexida aí. Os caminhões tombam aí, né? Não tem acostamento nem nada. Não aqui, mas lá mais pra frente, né? E tem duas valas. Uma do lado aqui e a outra do lado de lá. Tô muito apertado. É aquela. Vai cruzar a fronteira. Tem dia que dá certo, tem dia que não dá certo. Tem dia que cê passa rápido. Tem dia que cê não passa. Tem dia que eu acho que é o passaporte. Tem dia que eu acho que não sei o quê. Tem dia que eu acho que os caras não vão com a minha cara. E vai indo. E a giripoca vai piando. Vou descarregar aqui. Daqui até onde eu tenho que recarregar lá, tenho 100 milhas, parece. Acho que é 100 milhas. Isso aí, galera. Curtiu já sabe, né? Like pra fortalecer a amizade. Videozinho sem edição, sem nada. Realidade nu é crua com clã, clã. Aqui no oferecimento do nosso patrocinador Mijo de Égua. Beijo na bunda. Até a próxima. É fumo! Tchau, tchau.